Olá pessoal, meu nome é Matheus, sou aluno de doutorado do Instituto de Química da Unicamp sobre a orientação do professor Ronaldo Pilli. Hoje vou apresentar meu trabalho para vocês, que consiste no planejamento e síntese de inibidores de dihidrofolato redutado de micobactérias não tuberculosas. As micobactérias não tuberculosas, ou também conhecidas como NTMs, são patógenos otorpinistas responsáveis por doenças pulmonares em pacientes com sistema imunológico comprometido ou pacientes com condições pulmonares pré-existentes, como por exemplo fibrose cística ou doença de obstrução pulmonar crônica. Devido ao constante surgimento de resistência bacteriana e o ineficiente arsenal de medicamentos contra essas bactérias, a incidência e prevalência de doenças pulmonares causadas pelas NTMs tem aumentado significativamente em diversos países. Existem mais de 150 espécies de micobactérias não tuberculosas, porém nós estamos interessados em apenas duas delas, micobactéria avion e micobactéria abscessos. Apesar de muito utilizada como óvido no desenvolvimento de antibióticos, a enzima de hidrofolato e edutase, ou DHFR, tem sido pouco explorada para NTMs. Essa enzima participa do ciclo de síntese do monofosfato de timidina, ou DTMP, que é um componente essencial na síntese do DNA celular. Uma vez que nós inibimos a de hidrofolato e edutase, existe um acúmulo de hidrofolato dentro da célula e um bloqueio da síntese do DTMP, e isso resulta na morte celular. Para o desenvolvimento desses novos inibidores, nós utilizamos como composto modelo a molécula P218, que foi recentemente co-cristalizada com o DHFR de micobactéria abscessos. Esse composto apresenta uma alta atividade frente às micobactérias avion e abscessos, apresentando KI de 5 picomolar para abscessos e 24 picomolar para ávion. Porém, esse composto também apresenta uma alta atividade frente à enzima humana, com um KI de 9 nanomolar. Afim de ganhar uma seletividade comparada a esse composto e reduzir a sua atividade frente à enzima humana, nós fizemos uma análise do sítio ativo da enzima. Nós observamos que existe uma cavidade próxima ao grupo etila, que não está sendo completamente ocupada pelo composto. Além disso, essa cavidade não está presente na de hidrofolato e edutase humano. Isso nos fez pensar que a modificação desse grupo para os grupos mais volumosos poderia manter ou aumentar a atividade desse composto frente às micobactérias e isso reduziria também a atividade dele frente à enzima humana. Dessa forma, nós planejamos e desenvolvemos rotas de síntese para permitir essas modificações desejadas. Então nós partimos dos compostos comerciais 2.1 e 2.3 e através de reações de síntese nós preparamos um intermediário-chave 2.4. Esse intermediário foi submetido a reações para a introdução de grupos na posição C6 da pirimidina. E reações posteriores fizeram a interconversão desses grupos funcionais para a introdução dos grupos amino na pirimidina e do ácido carboxílico, que são essenciais para a atividade do composto. Inicialmente, nós sintetizamos compostos contendo um átomo de oxigênio ligado ao anel da pirimidina. Porém, isso levou à perda completa da atividade do composto. Então, nós partimos para síntese de compostos contendo um carbono ligado diretamente ao anel da pirimidina. Dessa forma, nós sintetizamos compostos 3.1 a 3.4 e esses compostos foram ensaiados, submetidos aos ensaios enzimáticos para avaliação da inibição frente às de hidrofolato redutases estudadas. Como nós podemos observar, para a de hidrofolato redutase da abscessos, todos os compostos sintetizados foram menos ativos que o composto modelo, que tem uma atividade de 5 picomolar. Sendo que o mais ativo entre eles foi o composto 3.2, apresentando uma atividade de 18 picomolar. Porém, todos os quatro apresentaram uma maior seletividade. Quando nós observamos o KI para a enzima humana, o composto protótipo apresenta um KI de 9 nanomolar. Já os compostos sintetizados, todos apresentaram KIs superiores a 203 nanomolar. Isso resultou, por exemplo, no composto 3.2, em um índice de seletividade de 11.063, 6 vezes superior ao índice de seletividade do composto protótipo. Para a enzima da bactéria Avium, nós obtivemos três compostos mais ativos que o composto protótipo, sendo o mais potente entre eles o composto 3.1, apresentando um KI de 9 picomolar comparado a 24 picomolar do P218. Além desse ganho de potência, esse composto também apresentou uma seletividade muito superior ao P218, com um índice de seletividade de 33.710, comparado a apenas 406 do composto protótipo. Bom, como conclusão, foi possível sintetizar análogos contendo éteres em C6, o que levou à perda completa da atividade desses compostos. Entretanto, a substituição da etila do composto protótipo por grupos mais volumosos e contendo um carbono ligado diretamente ao anel da pirimidina, isso levou a um aumento da seletividade e manteve a potência dos compostos. Até o momento, foram obtidos compostos até 83 vezes mais seletivos que o P218. E novos compostos estão sendo sintetizados a fim de se avaliar a relação estrutura-atividade na posição que nós estamos estudando. Esses compostos também serão submetidos a ensaios celulares e ensaios de cristalização, a fim de se observar qual a forma em que esses compostos estão realmente ligados no sítio ativo da enzima. Bom, gostaria de agradecer ao professor Ronaldo Pilli pela orientação, ao doutor Caio Reis, que realizou todos os ensaios enzimáticos desse trabalho, ao doutor Rafael Conagno, que é o co-orientador desse projeto. Também gostaria de agradecer ao Instituto de Química da Unicamp, ao Centro de Química Medicinal CQMED da Unicamp, ao OCRC e às agências de fomento CNPq e FAPESP. Obrigado. Obrigado.